Bem, beleza? Vamos dar uma voltinha aqui fora? O pessoal tinha pedido pra eu gravar aqui onde que eu moro, né? Então, isso aqui isso aqui, como o pessoal chama aqui é um Dante, certo? É um conjunto habitacional, um conjunto residencial este aqui ele é de um... de uma empresa chamada Kodan, né? que aluga a maior parte aqui desse tipo de apartamento aqui no Japão, né? Então, esta aqui é a ruazinha da minha casa, né? Do meu prédio, melhor? Mostrar aqui pra trás, né? Onde eu vim, saí daquela entradinha ali e aquela casinha ali que tem baixinha ali é pra guardar bicicletas e motocas, né? Aqui é uma das partes do estacionamento. Eu vou com vocês até a loja que eu falei que tem perto aqui de casa, né? Uma loja de game. Vamos dar uma olhada lá onde que é só que eu não vou poder entrar lá filmando, né? E espero também que a polícia não me prenda no meio da rua porque isso daí é uma coisa meio esquisita tá? Pros japoneses aí andando e filmando e falando assim no meio da rua é uma coisa que o pessoal não faz Aqui tá onde a gente coloca o lixo, né? Nos dias certos tem que colocar no dia certo aqui senão o bicho pega e também tem lixo que a gente não pode jogar aqui, né? Por exemplo, os lixos grandes daí são duas TVs de tubo que jogaram aí no lixo não pode fica aí o caminhão não recolhe mesmo, né? e mesmo assim tem gente que joga então o que eu falo aí às vezes a gente encontra coisa no lixo, né? Tem duas TVs de tubo aí só que essas estão com o fio cortado o pessoal corta o fio de aparelho eletrônico quando joga aí aí tem mais duas cadeiras de carro, não sei Vamos lá por aqui então ali pra ali é uma creche, né? Ali atrás dessas árvores a gente não vai passar por ali Isso aqui é a parte de trás, né? do meu apartamento é aquele ali Ok, aqui a gente tá saindo do Dante, né? do conjunto residencial na verdade este Dante aqui ele é dividido em vários tipos de prédios, né? Vocês podem ver esses aqui são os prédios brancos é mais pro pobrezão mesmo, né? daí esses cinzas aí eles são diretos eles são comprados se eu não me engano e tem esses que tem uma parte vermelha eles são apartamentos maiores, né? Aí esse conjunto aqui ele é bem grande na verdade, viu? Tem uma porrada de gente que mora aí e antes tinha bastante brasileiro, né? Neste conjunto aqui só que depois que deu a crise de 2008 lá, né? Não sei se vocês ficaram sabendo teve uma crise financeira aqui no Japão muita gente perdeu emprego blá, blá, blá boa parte dos brasileiros que estavam aqui voltaram pro Brasil ou foram procurar lugares mais baratos pra morar nesta época aí o Dante aqui ficou meio deserto de brasileiro, viu? Somos um dos uma das poucas famílias brasileiras que moram aqui mas tem mais também, viu? Aqui daí acaba o Dante, né? e começa a parte residencial daí as casinhas japonesas aqui olhar bem as ruas, né? Apesar que agora são 10 horas da manhã, né? tá bem tranquilo aqui, ó o caminho tá, chegamos no final dessa ruazinha aqui é... com certeza vocês não repararam mas isso daqui é meio que uma ladeirinha, né? Aqui, ó aqui a gente vai pra baixo na volta é subida e... o... as ruas aqui no Japão, né? principalmente nessas áreas mais é... no subúrbio, assim elas são irregulares pra caramba são cheias de curvas esquisitas cheias de volta e tudo mais aqui é o que eu falei pra vocês, né? casa a casa tem um terreno baldio aqui cheio de mato que dá um monte de bicho cabuloso que entra na casa da gente a noite daí agora a gente tá na... na primavera, né? tá... tá gostosinho aqui ainda mas quando chega o verão aqui é um inferno mesmo quente pra caramba um monte de bicho sol forte é zoado prefiro o inverno o inverno aqui é da hora né? uma beleza aqui tem mais uns predinhos, né? esse tipo de predinho aqui também tem bastante, né? são... não, aquilo lá é casa mesmo mas tem alguns tipos de predinho assim menores, né? mora aí geralmente esses predinhos aí mais pra solteiros, né? são apartamentos menores aí e o custo deles também são um pouquinho mais barato tá? então daqui onde eu vi, né? aquele lá é o predinho que eu tinha falado pra vocês dá pra ver os varalzinhos ali coisa linda, né? então aqui é a farmácia, né? que tem no... no bairro aqui na região ela... é que nem as farmácias do Brasil mesmo eu quase passei na frente do carro ali as farmácias do Brasil também estão desse jeito, né? é... vende mais produtos assim de higiene de limpeza do que remédio mesmo o remédio aqui é bem controlado, viu? tipo, a gente só... a maior parte, na verdade no... na farmácia mesmo a gente só pode comprar os remédios como é que se diz? aqueles remédios que não precisam de receita mesmo, né? remédios que precisam de receita aí é só... só no médico mesmo o médico que já dá o remédio lá quando a gente faz a consulta a gente não compra eles em farmácia beleza deixa eu mostrar aqui isso aqui é a Itaca, né? essa aqui é bem grandinha até tem bastante farmácia desse tipo em shopping e tudo mais essa ruazinha aqui um trecho dela é bem comercial, né? essa é onde a gente tá indo então ali tem o verdinho ali já é um combine mais algum pet shop mais algumas lojas ali ixi, tá vindo um monte de mulher ali deixa eu fugir dela espera aí aqui essa loja aqui da frente então é uma livraria né? uma livraria bem grande e do lado ali é a loja de games que eu falei pra vocês, né? deixa eu voltar ali agora beleza é aquela ali ali sim vende Playstation 4 Wii U tem até Xbox One pra você ter uma ideia lá jogos de lançamentos tudo aparece lá assim no dia do lançamento mesmo e tipo bem pertinho de casa, né? uma das melhores coisas de morar nesse bairro que eu tô aqui nessa aqui nessa livraria, né? que tem do lado também tem uma loja de games só que ela é menor a outra ali além de games ela também vende CDs e e filmes também, né? nessa outra aqui que é a livraria além de livraria claro, tem o setor de mangás lá que é bem grande só que ali é mais livros mesmo então é basicamente aqui que eu moro, né? mas tem outra parte ali que tem bastante coisa também, né? eu vim pra uma região tem a outra ali ainda que a gente também anda bastante mas deixa eu mostrar mais algumas coisinhas aqui pra vocês que eu acho que vocês vão achar legal aquela ali é a loja de conveniência que eu falei pra vocês um family mart aqui a 200, 300 metros eu acho que tem mais uma loja de conveniência realmente tem tudo quanto é lugar aqui e aqui do ladinho aqui perto de casa também tem estação policial e eu passo aqui na frente filmando os caras ainda e tudo mais uma beleza aqui não sei como é que eles chamam se é estação de polícia delegacia delegacia não é aqui tem até um presídio pequenininho para os pequenos delitos a galera vem pra cá pertinho de casa também uma beleza por isso também tem bastante carro de patrulha aqui nessa região vamos lá aquela passarela ali o verdinho que está em cima da rua também é uma coisa bem comum aqui no Japão tipo pra não parar o tráfico eles botam uma ponte por cima da rua pro pessoal atravessar só que tipo ó é um trampo do caramba né tem que subir o bagulho ali descer e atravessar a rua tem muita gente que passa pelo meio mesmo né não pode mas tem gente que faz isso estamos chegando já no lugar que eu queria mostrar pra vocês tá é essa daí essa daí então é uma é um cyber café né internet café tem um monte de computadorzinho lá pra você acessar a internet e tudo mais mas não é essa parte interessante é que ela também tem um mangá café vamos dizer assim tem uma um monte de mangá ali um monte de prateleira cheio de mangá de tudo quanto é época e você paga por hora você entra lá né tipo aluga lá por uma hora e pode ler o que você quiser durante esse tempo né um negócio bem interessante aí também pra quem curte mangá não precisa assim pelo menos pra quem lê rápido né até compensa paga baratinha aí lê um monte de mangá e ainda toma suco que durante o tempo lá suco refrigerante e tal pode servir a vontade então isso daí é a região que eu moro né tem mais algumas coisinhas aí pra mostrar ainda caso vocês queiram espero que vocês tenham gostado do vídeo dá uma vergonha do caramba gravar esse negócio aí mas aos poucos eu vou perdendo a vergonha tá vou mostrando aí mais pra vocês aí da região do exterior não vou ficar gravando só lá no na minha salinha não né de vez em quando vamos postar algumas coisas dessas aí então é isso daí deixa algum comentário pra gente o que achou aí da região clica no gostei né pra dar aquela forcinha e se é novo aqui no canal inscreva-se para acompanhar os lançamentos então é isso daí eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo falou eu vou ficando por aqui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma